Este acidente foi registrado próximo a São Lourenço do Oeste com o caminhão Carreta, que estava vazio, e o caminhão Baú de empresa patobranquense. Apesar da violência do acidente, os motoristas não se feriram gravemente. Apenas o condutor do caminhão Baú teve uma fratura no braço, mas se recupera bem. Vencido o drama do momento do acidente, veio a segunda fase, comum em casos assim, o saque das mercadorias da carga. Em minutos, uma multidão chega no local e leva tudo, sem se importar com nada, muitas vezes passando inclusive por cima dos corpos das vítimas do acidente, quando ocorre a perda de vidas. Neste caso, os socorristas do SAMU ainda atendiam a vítima do caminhão Baú com os primeiros socorros. O proprietário da carga e do caminhão, o empresário Ulisses Piva, falou sobre a indignação por este comportamento criminoso das pessoas. Aconteceu o acidente, é um acidente, nós preocupados com o caso do nosso motorista, que nós tivemos notícias iniciais que teria sido fatal. Mas felizmente, né? Graças a Deus, ele está bem, não aconteceu o pior. O que nos deixa entristecido é ver a população saqueando o caminhão, né? É uma coisa que é totalmente sem necessidade, né? Que o que esse povo vai fazer com esses produtos, que a maioria é partilho profissional, vai haver talvez até problema na saúde dessas pessoas que vão usar. E não é alimento, não é nada. Só que eu não vejo uma alternativa com esse povo de falar esse tipo de coisa, falar de governo, falar de políticos, falar de pessoas corruptas. Olha, a corrupção começa nesses pontos. Então, eu vejo que, por mais que tenha tentado fazer com que o povo tenha mais educação, tenha mais qualidade, eu vi que não muda nada. As pessoas não estão nem aí com um ser humano que está lá machucado, né? E fazendo esse tipo de barbaridade. Mas fazemos o quê? Nós estamos trabalhando, nós estamos pensando diferente dessas pessoas. E, quem sabe, um dia a cabeça deles muda também. Esperamos, né, Beto?